Fala, aprendiz do violão! Tudo bom? Eu sou o professor Felipe Bento. Pra você que não me conhece, tá chegando no canal agora. Hoje vamos continuar com a nossa série de corinhos evangélicos. Isso mesmo, são como de exemplo desse louvor que vamos aprender hoje. São aqueles louvores clássicos tocados desde quando a gente era bem pequeno e cantado até hoje. Tá? Os louvores tocados em todo o mundo. E hoje, então, você vai aprender ao único, tá? Em duas tonalidades, tá bom? No tom de Dó maior e no tom de Sol maior. Então, eu espero que você assista os dois tons, tá? Porque um pode ficar confortável para a sua voz, o outro vai ficar alto. Então, você vai aprender, pode aprender até nos dois tons. E se você já gostou, se inscreva aqui no canal, tá? Ative o sininho para que você receba todos os meus vídeos que eu postar. E dê o joinha, dê o like aqui, metralha no like aqui. Pedi isso pra você dar o like, que ajuda muito o crescimento do canal. Mas antes da gente começar a aprender do violão, vou falar rapidamente da minha apostila com os 50 corinhos evangélicos mais tocados. São os 50 louvores, é mais tocado em todo o mundo. São os grandes clássicos. Como esse que você vai aprender hoje, a Único, tem outros grandes clássicos aqui em duas tonalidades, tá? Tem a cifra toda colorida para te ajudar na troca de acorde, com a letra original sublinhada para você ver onde você deve trocar. Com um vídeo dentro da apostila. Tem vídeo exclusivo dentro da apostila onde eu ensino ritmo para você passo a passo. Para você não se perder no ritmo. Vai ser mais que uma apostila só de cifra. Você vai aprender dentro dessa apostila, tá bom? Se você gostou, vou deixar o link aqui na descrição para você, a dica aí a sua, se você conhece o meu trabalho. Ou vou deixar meu WhatsApp aqui para você mandar mensagem para mim querendo essa apostila ou querer saber mais dessa apostila. Pode mandar mensagem para mim. Então vamos lá agora. Solta a vinheta aí. Então eu aprendi do violão, primeiramente vamos aprender o ritmo, tá? Peço que você preste muita atenção porque são dois tipos de acordes que eu vou dar, dois tipos de cifra. Uma cifra vermelha e uma cifra azul. Isso vai influenciar no ritmo que eu vou te ensinar. Os ritmos serão o seguinte. Primeiramente para o acorde vermelho, tá? O acorde vermelho vai ser um acorde que a gente vai fazer um ritmo completo. Será o pop rock 2, eu vou estar usando só o maior de exemplo. Dois para baixo. Nesse movimento, ó. Um, dois. Depois dois para cima e dois para baixo. Vai ser um, dois, três, quatro. Então, ó. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Às vezes, quando é um ritmo vermelho, no último movimento, eu sempre demonstro aqui também que eu faço no vídeo. São aqueles movimentos aleatórios. Baixo, cima e baixo. São quatro movimentos no final. Assim, ó. Um, dois. Um, dois, três. São quatro. Um pouco mais rápido. Então, um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Para mudar de acorde. Você pode estar fazendo isso, como também pode não fazer. Então, para o acorde azul agora, vai ser o seguinte. O acorde azul é um acorde de dois tempos. Então, ele vai ser um ritmo um pouco mais rápido. Então, o movimento vai ser o seguinte. Para baixo. Um, para baixo. Depois são quatro movimentos. Baixo, cima. Baixo, cima. Um pouco mais rápido. Assim, ó. Um, um, dois, três, quatro. Um, um, dois, três, quatro. Então, sempre que a gente fizer esse movimento, a gente já troca de acorde. Eu vou usar dois acordes de exemplo aqui, ó. O sol e o dó. Ó. Um, um, dois, três, quatro. E troca um. Um, dois, três, quatro, um. Com o acorde azul. Então, aprendi o violão. Depois de termos aprendido o ritmo, vamos aprender agora os acordes na tonalidade de dó maior. Próprio dó maior. Que você toca da quinta corda para baixo. Lembrando que as cordas se contam de baixo para cima. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a quinta corda para baixo. Dó maior. Vamos usar também o fá com sétima maior. Você vai tocar assim, ó. Só descer esses dois dedos aqui do dó. É como se fosse um dó, só que da quarta corda para baixo. Vamos usar o sol maior. Tá? Ou você pode fazer assim ou assim. Vamos usar o lá menor com sétima. Lá menor com sétima é a mesma coisa que um dó. Só que você tira esse terceiro dedo aqui, ó. Então, da quinta corda para baixo também. Se você quiser usar o lá menor, também não tem problema. Ó. E vamos usar também o mi menor, tá? Mi menor você vai estar usando assim ou assim. Você pode tocar as seis cordas. Não tem problema. Tá? E também o mi com sétima. Que é igual mi menor. Só mi menor está aqui, né? Você vai usar. Pode usar o mi maior ou o mi com sétima. Aqui na música eu vou usar o mi com sétima. Você faz o mi maior e tira esse terceiro dedo aqui, ó. E pode tocar as seis cordas. Tá? Mas se você quiser usar o mi maior, também não tem problema. A único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e imortal Invisível, mas real A ele Ilistramos o louvor Coroamos A ti, ó rei Jesus Coroamos A ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome Nos rendemos ao teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos Todo o nosso ser a ti Então eu aprendi do violão Para você que quer essa cifra na tonalidade de dó maior Você vai mandar mensagem no meu WhatsApp Pedindo Ao único Em dó maior Vai ver Eu vou te enviar a cifra mais chegadinha Para você poder tocar ela Então depois que aprendemos a música na tonalidade de dó maior E você não achou confortável para a sua voz Então agora vamos partir para a tonalidade de sol maior Sol maior O próprio sol maior Que é do tom Tá? Pode tocar assim ou assim Como de exemplo em dó maior Você toca as seis cordas Vamos usar o dó maior Que aprendemos também no tom de dó maior Toca da quinta corda para baixo Vamos usar o ré maior Você toca da quarta corda para baixo Tá? Toca o mi menor Você pode tocar as seis cordas Ou você usa assim ou assim Dos dois jeitos estão corretos Vamos usar o lá menor com sétima É a mesma coisa que um dó Lembra? Na tonalidade de dó Se você pegou a tonalidade de dó Você lembrou desse acorde aqui E tirou esse dedo aqui Ah, não quero fazer o lá menor com sétima Faz o lá menor natural aqui Lá menor natural E o si com sétima Talvez seja o acorde mais complicadinho de fazer Tá? Você vai colocar como está vendo aí no diagrama Esse desenho assim Para a gente não precisar fazer com pestana Tá? Você vai fazer assim Toca da quinta corda para baixo Evita essa sexta corda O único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder A honra e eterno imortal Invisível, mais real A ele ministramos o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos ao Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Então aprendi do violão Se você gostou nessa tonalidade de sol maior Você vai pedir para mim no meu WhatsApp Tá ok? Mandar mensagem pedindo ao único Em sol maior Eu vou te enviar É uma estigadinha para você tocar também Então aprendi do violão Esse vídeo que eu trouxe para você hoje Tá bom? Você que gosta do meu trabalho Eu também quero que você conheça Minhas redes sociais O meu Instagram, tá? Felipe Bento Violão O meu Facebook também Que é a página onde eu tenho A página também aqui do canal Que é Felipe Bento Violão também E o meu site Para você que quer conhecer Alguns artigos Tudo que eu tenho lá Você pode conhecer também Acessar, ó www.aprendendonovialão.com Acesse lá Siga-me no Instagram Para a gente conversar por lá também E você participar de enquetes De sorteios futuro E muito mais Fique com Deus Um forte abraço E aí 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 E aí